Um dia que Ele me dá E o tempo vai passando E a noite vem E eu agradeço a Deus Vou vê-la vir também Até aqui nos ajudou O Senhor E jamais Vai nos desamparar Até aqui nos ajudou O Senhor Meu bom pastor Minha vida é um motivo De agradecer E pela vinda de Jesus Eu dou glória a Deus E aos amigos Esta mensagem eu quero deixar Só Jesus Cristo tem poder Pra te salvar Até aqui nos ajudou O Senhor E jamais Vai nos desamparar Até aqui nos ajudou O Senhor Meu bom pastor Até aqui nos ajudou O Senhor E jamais Vai nos desamparar Até aqui nos ajudou O Senhor O Senhor Meu bom Um dia E Ele me dá E o tempo vai passando E a noite vem E eu agradeço a Deus Vou vê-la vir também Até aqui nos ajudou O Senhor O Senhor E jamais Vai nos desamparar Até aqui nos ajudou O Senhor Meu bom pastor Minha vida é um motivo De agradecer E pela vinda de Jesus Eu dou glória a Deus E aos amigos Esta mensagem eu quero deixar Só Jesus Cristo tem poder Pra te salvar Até aqui nos ajudou O Senhor E jamais Vai nos desamparar Até aqui nos ajudou O Senhor O Senhor E jamais Vai nos desamparar Até aqui nos ajudou O Senhor Meu amor Meu amor Meu amor E o tempo vai passando E a noite vem Tchau Tchau Tchau